Hoje o assunto é persistência. Se você conhece alguém que está desistindo das suas metas, está jogando a toalha, desistindo dos seus sonhos, esse vídeo é pra você. Bom, é a história de uma mãe e um filho. Pensa, a mãe tinha um sonho, uma grande meta. E ela de manhã saía de casa em busca, ia batalhar, ia tentar realizar o seu grande sonho. E todo dia à noite encontrava o filho em casa e contava pra ele os seus desejos, as suas metas, as suas práticas, as suas atividades em busca do seu sonho. E à noite orava, rezava. De manhã trabalhava em busca das suas metas e dos seus sonhos. E à noite orava. Um dia a mãe de tanto tentar, de tanto tentar, chegou à noite em casa e já desanimada, e a palavra desânimo quer dizer sem alma, né? Já desanimada, falou ao filho, é, acho que não dá mais pra mim, eu vou desistir. E o filho ficou triste de ver a mãe desistir de um sonho que ela tanto queria. Foi embora dormir. No outro dia acordou, o filho desceu a escada e a mãe estava lá, na mesa, chorando. Falou, é, agora eu desisti, não vou mais nem buscar, não vou mais nem tentar, porque realmente isso não é pra mim. Na noite posterior, o filho foi dormir com aquilo na cabeça. Acordou, encontrou a mãe, deitada no sofá, desanimada, e já então paralisada, porque realmente já não mais em busca dos seus sonhos, já não orava mais. Encontrou a mãe e falou, mãe, sonhei com a senhora a noite inteira. E a mãe falou, é mesmo, e aí, meu filho? Mãe, parece que era um recado pra senhora. Ela se interessou, já se levantou e falou, por que, meu filho? Porque a senhora, esse sonho, a senhora estava numa fila, numa fila muito grande. E aí, a senhora foi caminhando. E eu percebi, mãe, que lá no final, havia uma pessoa que, pra quem chegava lá em primeiro lugar, entregava um troféu, um prêmio, e a pessoa saía muito feliz, festejando, motivada, entusiasmada. E a filha pergunta, e aí, meu filho? E aí, a senhora foi andando na fila, caminhando, caminhando. E aí, mãe, a senhora não vai acreditar. O que, meu filho? No sonho, quando a senhora estava em segundo lugar, do nada, a senhora olhou pra um lado, olhou pro outro, e desistiu. Saiu da fila, não esperou mais um pouquinho. E o recado é pra essa pessoa que tá aí, prestes a desistir da meta, do sonho. E a reflexão que eu quero trazer hoje é, será que ela não pode estar em segundo lugar da fila? Às vezes as pessoas desistem, estão próximos, nem sabem, mas estão em terceiro, em segundo lugar da fila, tá prestes a receber o seu troféu, saindo de lá, com a vitória, com a bênção, com a alegria. E por muito pouco, essa mãe desistiu, saiu da fila. Parou de buscar, parou de agir, parou de orar, e não conseguiu o sonho, a meta, o troféu que ela tanto esperava. E a dúvida que fica é, será que você que tá pensando em desistir, será que você também não tá em segundo lugar? É hora de desistir? Não. Espera mais um pouco. Persiste. Sim, a palavra é acreditar. Persistência. Às vezes você pode estar tão próximo do seu sonho, aguenta mais um pouquinho. Acreditar. Lembre-se, para Deus, nada é impossível. Como dizia Santo Agostinho, não é? Faça tudo como se dependesse de você. Ore como tudo dependesse de Deus. E continue acreditando, agindo, e com otimismo e com trabalho, você vai chegar lá. Acredite, aposte no impossível. O Walt Disney também dizia, né? Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Ou seja, o que é fácil? Fácil qualquer um faz. Difícil? Somente os melhores, somente aqueles que acreditam, somente os verdadeiros campeões. Sua hora vai chegar. Digo sempre para minhas filhas, dê o seu melhor, entregue verdadeiramente o seu melhor, e a sua hora vai chegar. Se você acreditou, se você tem alguma história para contar, deixa aí nos comentários. Um grande abraço, força, fé, vitória, e até o próximo vídeo.